DJ Boy É o GM É o DJ Boy Faça a visão Faça a visão Faça a visão É o GM O beat Emplacando mais um E aí, Brunão Hoje é diferente, acho que eu vou levar o cartão Seguindo o pique, esrola 200k no cordão Só os favelados chique, mas sempre com o pé no chão Pra nunca se iludir na miragem desse mundão Eu sou jogador cara, lente é cor das neves O sorrisão destaca O nojo, o pai é milionário A picadilha é breque, é o tubarão de caça Vou querer os croco Já separa a balma pra combinar com o meu bolovo Beira Rio que é fosco, unidade versão couro Nasgaste vive a farra, porque a vida é um sopro Esse ano é certo, nós no controle de novo É sim, nós tá Nem gosto do Versace, mas eu comprei pra forgar Mostrar pros boizinho que é a favela que tá Quesito é forgar, nós é mais boy que eles lá Nós não estudou Os pretos tem um império que o diploma não comprou Faz parte do castelo, tá querendo um bololô Pede tapa na cara que me chama de amor Ela gosta que machuca, deixa a marca por carro E me chama de meu amor e tá pedindo por favor É o GM, é o DJ boy Faça a visão pra você Nessa noite meu carro sumiu Minha noiva amoscou e dormiu Mas abriu um guarda-roupa e pegou as Versace louca Que combina com os bulobos e vale quase 20 mil Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Nem paga que a favela venceu Nós te conhece, o que cê tem seu pai te deu Adeu Mó saudade de um amigo meu Que ele esteja do lado de Deus Que guie meus passos e leve embora tudo aquilo que não é meu Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Quem paga que a favela venceu Mas te conhece, o que cê tem seu pai te deu Então jogou maciçado, no peito do tralha Afunda o bonézinho e faz o risco na navalha Funda o pé no pedal, vida louca 2000 graus Semblante é de imaginar, forte forte sem dar fala Boa, boa Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Se esbote da preguiça, eu te boto no carona Hoje é banho de grife, no corpo dela e no meu Bacano forte, abraça essa que corre mais com o seu Fugindo dos holofotes, queria comida na mesa De brinde veio fama, as modelo revista beija Se fosse por dinheiro, meu bom eu não ia taque Muito antes de contar, vida te ensina a dividir Bequilo do maciço, porradeiro boladão Saudade dos que se foram, não vai botar mais não Vinte e poucos anos na carregada RG Mais de vinte e poucos anos é whisky que ta no copão Oh fé, cê vai falar que é sorte pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Oh zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê tem, cê quer eu tô querendo Oh fé, cê vai falar que é sorte pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Oh zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê tem, cê quer eu tô querendo Um motivo da sua revolta, dessa vez sou eu De Prada no novo Corolla, blindado por Deus Fumando gelo com tabaco, forrado no ouro Cheiroso preto, arrumado, Rolex é o bobo Acelerando lá pra leste, não tá tua pé Quero um Versace muito louco pra jogar no pé Aí Bruno, não fecha as contas, que o gasto foi alto Hoje caiu uns K na cota, o PayPal tá forrado Já sofri pra caralho, não quero mais passar vontade O bolso tá forrado, muita fé pros maloqueirais Hoje o taxa preta do estado, febre nas comunidade Hoje o show tá lotado e elas embrazam a vaga Só de lembrar das vezes que eu sonhei em investir em você Lacoste, Lacoste Só de lembrar das vezes que eu sonhei em investir em você Lacoste, Lacoste Conceituado em fazer hit Aí Bruno já passa o pix que eu sou recordista Já foi escasso no barraco de madeirite Hoje é de lobo numa zonha, missão tá cumprida E o truco de novo vai na beck e sempre me acompanha Atrás das de Dom Perrier que eu tô na liderança Passa e tá carente pro jogador lá da Espanha E o macete dos milhão nós já pegou a manha Ai 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 passei veneno, neguinho do gueto Mostra como é que faz Ai 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 forte abraço só pros bons e pros leais Ai 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 passei veneno, neguinho do gueto Mostra como é que faz Ai 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 forte abraço só pros bons e pros leais Eu vou de Phillip Play, eu vou de Palmeiras Acostumado com flash, me sinto muito breque Fogando pique o chefe, roupa de grife com Juliette Olha a passada dos moleque O bair com o GM, é hit, esquece Quem não conhece tá sem internet Respeita o momento dos moleque que acompanha o set O que era difícil de ter, hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada, nós veio do pouco Do pouco Era quase impossível de ter, mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano Que lá no passado eu pensei no futuro Tracei minhas metas, me joguei pro mundo Guardei minhas pagoas, pensei no futuro Eu não tinha nada, hoje eu quero o mundo Eu sei que quero o mundo O que era difícil de ter, hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada, nós veio do pouco Do pouco E aí maluqueiro Tá com medo do que? Quem falou pra você que era fácil? Bagulho aqui é louco, parça Eles querem nossa cabeça qualquer coisa Mas é ele Tá ligado, nada como um dia após o outro dia DJ Boy É o GM No Beat Passa a visão Quem não conhece tá sem internet Hum?